Eu digo joga a raba só um pouquinho Tu quer falar de amor, fala pra mim Sei que no fundo ainda existe algo a mais Mesmo os objetivos, mesmo os ideais Eu digo joga a raba só um pouquinho Tu quer falar de amor, fala pra mim Sei que no fundo ainda existe algo a mais Mesmo os objetivos, nós somos iguais Joga tudo pro alto, eu quero ser feliz Eu já tô envolvido, o coração que quis Vamos pra balada aliviar o sofrimento Nosso amor é feito um rio Que deságua é sentimento Então vamos beber Traz um drink pra mim Eu sei que tu não bebe, mas tu tá afim Nossos corpo ardente querem se entregar Diante desse clima hoje vai rolar Joga tudo pro alto, eu quero ser feliz Eu já tô envolvido, o coração que quis Vamos pra balada aliviar o sofrimento Nosso amor é feito um rio Que deságua é feito um rio Traz um drink pra mim Eu sei que tu não bebe, mas tu tá afim Nossos corpo ardente querem se entregar Diante desse clima hoje vai rolar Eu digo joga rabo só um pouquinho Tu quer falar de amor, fala pra mim Sei que no fundo ainda existe algo a mais Mesmo os objetivos, mesmo os ideias Nós somos iguais Eu digo joga rabo só um pouquinho DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Eu digo joga rabo só um pouquinho E no fundo ainda existe algo a mais Mesmo os objetivos, nós somos iguais Joga tudo pro alto